Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Muito bem, a partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 2054, 2055, de hoje, quinta-feira, nove de agosto de 2012, vamos à noite. Inferno na ponte, você vai saber, há espírito dos princípios do Piais que, em salto de guerra, formou no cabelo, queimou mulheres todo dia no Rio, exclusivo, hein? Bandeira da Olimpíada, vai para o Alemão. Essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site do Fuxico e com a piadinha do dia. Hoje tem cartela bons da promoção Arte do Dia, por dois exclusivos, juntando-se a seus pagãos 1290, a seu CBA, 12 pontos. Confiam até na capa da sessão de ano. E hoje tem que ser o meu sim, para a promoção Arte do Dia. Como não são, Clube do Limp, seu Jornal do Dia. E corte o seu, mais 990. Troque o livro da semana. O livro é de, ah, espírito de mitologia. Não até o livro. Compre o Jornal do Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal do Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal do Dia custa o dobro. 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. E um dia. A vaca. Por que a vaca dá leite? Não sabe? Porque ela não sabe vender. As notícias, por favor. O Jornal André Amorim, oi, 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 oi. O Jornal de Notícias até o fim. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Formal no cabelo queima mulheres todo dia no Rio. Exclusivo. Hospitais registram atendimentos diários a vítimas de alisantes com substâncias que podem causar câncer e cegueira. Só no Pedro Ernesto, em Vila Isabel, média de 40 por mês. Escova de botox também é tóxica. Detais na página 33 do dia. Inferno na ponte. Policiais rodoviários em estado de greve fazem glitz fora do padrão nas duas pistas. O ônibus pega fogo no sentido interior Rio e colapso no trânsito dura mais de 7 horas. Hoje os grevistas devem parar a Avenida Rio Branco. Detais na página 3 do dia. No caderno Automania, Citroën C3 muda de visual e recebe nova motorização. Na página 26 da sessão Economia, decreto confirma para 27 de agosto o parcelo do 13º de aposentados. Na página 6 da sessão Rio de Janeiro, o dia vence o prêmio internacional de excelência em jornalismo. Na sessão Ataque, bandeira da Olimpíada vai para o Alemão. Arlindo Cruz compõe samba sobre os Jogos do Rio. Detais na página 8 da Cuniforme do dia. Na sessão Ataque, entre as páginas 36 e 38, Vasco ganha e é novo líder no Brasileirão. O Flamengo finalmente vence. O amor voltou. Vainer Love fez os dois gols na vitória sobre o Figueirense. Aliás, o Vasco venceu por 2 a 0 o Esporte Recife lá em Recife, no Estágio dos Aflitos. Já o Flamengo derrotou em Santa Catarina, em Florianópolis. O Figueirense também pelo mesmo placar. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Estão abertas as inscrições para o BB13. Internautas podem se inscrever no site oficial do reality show até o dia 31 de outubro. A partir desta terça-feira, interessados em participar da décima edição do reality show Big Brother Brasil da Globo poderão se inscrever no site oficial do programa www.globo.com.br ou pela caixa postal 70.523 até o dia 31 de outubro. Os candidatos deverão preencher um questionário e enviá-lo com 2 a 10 fotos coloridas e atuais e um vídeo de até 5 minutos. Mesmo quem participou as entrevistas nas seleções regionais e as de 28 de março a 30 de julho poderão voltar a se inscrever na etapa nacional. No endereço virtual é possível ver ainda informações, dicas e notícias sobre a seleção anterior feita para o BB12. Rihanna e Drake lhe deram indicações ao MTV Video Music Awards 2012. A cerimônia de entrega será no dia 6 de setembro. Foram divulgados os indicados ao MTV Video Music Awards de 2012 na terça-feira, dia 31 de julho. E Rihanna e Drake lhe deram a lista com 5 nomeações cada um e Katy Perry vem em segundo com 4 indicações. Os vencedores serão votados pelos espectadores da MTV pelo site da rede, que é um site internacional, www.mtv.com. Repetindo, www.mtv.com. É o MTV, né? www.mtv.com. A cerimônia de entrega será no Staples Center de Los Angeles, no dia 6 de setembro. Entre os aspas que irão se apresentar no local estão a Lisha Keys e a banda One Direction. Confio os indicados. Vídeo do ano. Katy Perry com Wide Awake. Gotti com Somebody That I Used To Know. I Used To Know. Rihanna com We Found Love. Drake e Rihanna com Take Care. E M.I.A. com Batgirls. Melhor novo artista. Deve ser o melhor artista da revelação, né? Fã com Janet Mornay com We Are Young. Carly Ray Jepsen com Call Me Maybe. Frank Ocean com Swim Good. One Direction. What Makes You Beautiful. The Wanted com Glad You Came. Melhor vídeo de Hip Hop. Children's Gambino. Heartbeat. I Tried This Gambino. Heartbeat. Drake com Lee Wayne com H.Y.F.A. King Lance com Pusha T. Big Sean e Two Chains com Mercy. Watch The Throne com Paris. Nicki Minaj com Two Chains. Beals in the Trap. Melhor vídeo masculino. Justin Bieber, Boyfriend. Frank Ocean, Swim Good. Drake e Rihanna, Take Care. Will Brown, Turn Up The Music. E Usher, Com Climax. Melhor vídeo feminino. Rihanna, We Found Love. Katy Perry, Part Of Me. Beyoncé, Love On Top. Nicki Minaj, Starships. Selena Gomez In The Thin. Love You Like A Love Sound. Melhor vídeo pop. One Direction. What Makes You Beautiful. Fun. Um Jenner Monáe. É, o Monáe, né? We Are Young. Rihanna, We Found Love. Justin Bieber, Boyfriend. Maron Five e Wiz Khalifa. They Found. Melhor vídeo rock. Co-Play, Paradise. The Black Keys, Lonely Boy. Linkin Park, Burn Down. Jack White, 16 South Teams. Imagine Dragons, It's Time. Melhor vídeo de música eletrônica e dance. Doxos, Big Bad Move. Calvin Harris, Feel So Close. Skrillex, First of the Year. First of the Year. Equinox. Martin Solveig. The Night Out. EBCU. Ler 7 Nels. Melhor vídeo com mensagem. Daniel Lovato, Skyscraper. Rise Against. Ballot of Halls Brown. Kelly Clarkson. Dark Side. Team Class Hero. The Fire. Kenan com Nelly Furtado. Isn't anybody out there? Lil Wayne. How to Live. Melhor direção de arte. Katy Perry com Wide Awake. Drake e Rihanna. Take Care. Lander Ray. Born to Die. Virginia Spectre. All the Robots. All Monsters and Men. Lil Tox. Melhor coreografia. Chris Brown. Turn up the music. Vianna. Where have you been? Beyoncé. Countdown. Avisil. Lil Seven Nels. Jennifer Lopez. Pitbull. Dance Again. Melhor fotografia. M.I.A. Bad Girls. Adele. Someone Like You. Drake e Rihanna. Take Care. Coldplay com Rihanna. Princess of China. Lander Ray. Born to Die. Melhor direção. M.I.A. com Bad Girls. Doc Sauce. Big Bad Wolf. Coldplay e Rihanna. Princess of China. Frank Ocean. Swing Good. Watch of the Throne. Otis. Melhor direção. Beyoncé. Countdown. Adds Up Rocky. Gordy. Gotti. Somebody that I used to know. Watch of the Throne. Watch of the Throne. Paris. King of Us. com Pusha T. Big Sean. And two chains. com Mercy. Melhor direção. Face Visuais. Katy Perry. Wide Awake. Rihanna. Where Have You Been. David Garrett. Nick Minaj. Turn Me On. E Linkin Park. Burn Down. E agora a última do jornal. André Morin. E a última do jornal. André Morin. Jornal cheio de notícias até o fim. Na marada de atriz de Harry Potter. Está grávida. A atriz. Seth Rambleros. Aparece com barrigão em Los Angeles. Aos 40 anos. A atriz britânica. Bissexual. Seth Rambleros. Que ficou famosa no papel da detetive Sabrina Stevens. No seriado Law and Order. Ou Lei e Ordem. Que no canal aberto da Centro Unitido. Pela CNT. Está grávida. Ela já namorou o cineasta Mike Figgs. De Despedida em Las Vegas. E o ator Alan Cumming. De Pequenos Espiões. O filho do Máscara. Mas desde 2006. A atriz está em um relacionamento lésbico. Com a atriz Fiona Shaw. De 56 anos. Que fez a personagem Petunia Dursley. Na saga Harry Potter. E na TV. Interpreta Moni Stonebrook. No seriado Two Blood. Saffron foi vista. Exibindo seu barrigão de grávida. No ar. Ou melhor. Desculpe. Saffron foi vista. Exibindo seu barrigão de grávida. Ao sair à noite. Para jantar no restaurante Madele. Em Los Angeles. Informou o jornal Daily Mail. Não se sabe. Se ainda. Como o bebê. Foi gerado. Se por técnica de inseminação artificial. Um dos meios usados por casais lésbicas. Em 2005. O jornal britânico The Independent. Colocou Saffron na lista de 100 personalidades gays. Mais influentes do Reino Unido. Na posição 90. Ela foi descoberta aos 15 anos. Como modelo pelo mesmo agente. E lançou Naomi Campbell. No mundo da fama. Saffron mudou-se para Paris. E trabalhou para gritos como Chanel. E Yves Saint Laurent. Depois se desiludiu como da moda. E viu a atriz. Seu primeiro trabalho de destaque foi em 1993. No filme Em Nome do Pai. Estrelado por Daniel Day-Loss. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho. Edição 2055. De hoje. Fica para o equipe. Um beijo para vocês. Um forte abraço. E até amanhã. Tchau pessoal. A gente se vê com o equipe. Melhor dia da tua vida. Abençada e abençada. O verão é o digital contigo. Assim é. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL